A casa caiu, meu povo! A casa tá caindo! Vou mostrar nesse vídeo aqui pra você, nas palavras de um próprio importador que perdeu 6 mil reais. Fora outros importadores que estão caindo também, por acreditarem em algumas das coisas que alguns canais, que algumas pessoas falam aqui na internet, alguns cursos falam também. Vou mostrar pra você, a casa caiu e tem muita gente perdendo bastante dinheiro. E é muito importante você confiar em quem tem credibilidade. O editor vai soltar a vinheta pra gente começar o vídeo aqui, mostrar as informações pra você, tá bom? Solta a vinheta pra nós, editor! A Polícia Federal montou uma operação que tá derrubando algumas pessoas aí. Tem esse importador que perdeu 6 mil, tem outros importadores que estão perdendo as mercadorias também. Já tem um ano que a Receita Federal está fazendo essa operação. Já vou mostrar detalhado aqui, separei algumas coisas no computador pra te mostrar. Mas eu já dei o alerta aqui há algum tempo atrás. Então, por exemplo, a academia do importador, ela tem credibilidade. A gente tá no mercado desde 2014. O que a gente falar aqui, você pode confiar, são mais de 8 anos que a gente ensina a importação de forma descomplicada. Mais de 60 mil pessoas já aprenderam a importar com a gente. Então a gente não vai fazer nada de errado aqui, não vai ensinar nada de errado, algo muito arriscado pra você tomar algum prejuízo, alguma coisa. Eu fiz um alerta aqui um tempo atrás, ó, o pessoal tá falando muito sobre isso, não recomendo por causa disso, disso, daquilo. Depois que eu te mostrar as coisas, eu vou falar, refalar o que eu falei anteriormente sobre isso, tá bom? E antes de te mostrar aqui, se você quer saber tudo sobre importação, se inscreva aí no canal, já dá um like aí se você já gostou desse assunto. E vamos pra tela do meu computador agora. Operação Outlet, ó, que nome interessante. O que que é um Outlet? Outlet é uma loja americana de liquidação. Então a operação Outlet é a operação voltada a produtos de liquidação. Receita desmonta esquema fraudulento de encomendas internacionais. Receita Federal detectou a fraude com o uso de escâneres e programa de inteligência artificial para análise de dados. Quero chamar a atenção de você é o seguinte, olha aqui, ó. Se a gente vir aqui, ó, na data, ó, foi publicada essa matéria aqui em 29 de 6 de 2021, portanto, um ano atrás. Não é uma coisa nova. Dei uma pesquisada. Ninguém falou sobre esse assunto aqui no YouTube, mas eu tô trazendo aqui pra você. Não é uma coisa que aconteceu lá, é uma coisa que vem acontecendo. Eu vou te provar que ainda está acontecendo. Mas vamos lá, vamos ler a matéria. A gente pode ver aqui na foto, ó, só nessa foto aqui, que foi só dessa, como fala, dessa pegada deles aqui, 98 toneladas de mercadoria foram prendidas até o momento. Olha só. Se a gente dá um zoom aqui na imagem, ó, podemos ver relógios, é alguns produtos aqui de beleza, de unhas que o pessoal tá trazendo bastante. Não dá pra ver certinho, mas, ó, tem até liquidificador novo ali, ó, tem, nossa, tem bastante coisa mesmo, alguns suplementos, ó, muita coisa aqui. Vamos dar uma lida na matéria pra gente entender um pouco melhor. E assim que eu ler aqui e você entender como que é essa operação, a operação Outlet, eu vou mostrar pra você nas palavras do importador que perdeu 6 mil reais. Poxa vida, 6 mil reais é muito dinheiro. Então, você não vai cair nessa também. Olha só, a Polícia Federal detectou no Porto de Santos um grande esquema logístico de envio de encomendas do exterior que estavam ocultas em containers despachados como bagagem desacompanhada. Já já eu vou te falar também o que é essa bagagem desacompanhada. 25 containers foram bloqueados, totalizando cerca de 350 toneladas de mercadorias, que agora passa pelo processo de conferência física. 98 toneladas de mercadorias foram apreendidas até o momento. O valor estimado das mercadorias encontradas em cada container é de, no mínimo, 1 milhão de reais. O montante leva em consideração o valor da mercadoria na origem e o dólar cotado a 5 reais. Os valores dos impostos não estão sendo considerados. Olha só que interessante. Poxa vida, 1 milhão de reais de produtos só nesses containers aqui. Vamos continuar? Análise de imagens, recebimento de auxílio emergencial por partes de viajantes, entre outros parâmetros inseridos e que foram utilizados no processamento de informações através de sistemas de inteligência artificial, ajudaram na identificação de possíveis alvos. Durante a verificação física foram encontradas cargas operadas por empresas de encomendas completamente irregulares e clandestinas, especializadas em facilitar a entrada irregular de mercadorias no país. Já já você vai entender mais um pouco ainda. Containers lotados de encomendas declaradas como bagagem desacompanhada, ó, de novo a palavra aqui, bagagem desacompanhada, e com suspensão de impostos. Olha só, agora vai dar uma explicadinha aqui. Eram despachados em nome de supostos viajantes internacionais que estariam retornando do país com seus bens utilizando a via marítima. Eu já vou explicar em palavras mais fáceis pra vocês aqui, ó. Está sendo iniciada a tratativa de cooperação com autoridades norte-americanas para identificar o responsável no interior, no exterior, e verificar se há ilícitos praticados por brasileiros nos Estados Unidos. Agora vai explicar aqui, ó, como que funciona esse esquema. Olha só. Aqui é o sistema de redirecionamento de produtos, ou seja, os redirecionamentos de encomendas que a gente usa. Não, não é isso que está falando aqui, eu já vou te explicar um pouco melhor. Mas vamos lá, vamos continuar. Esses assistentes estrangeiros reuniam as compras de vários clientes brasileiros, separando-as em caixas e as despachavam para o Brasil como se fosse, ó, de novo aqui, ó. Como se fosse a bagagem desacompanhada de um único indivíduo, ou seja, o laranja. O objetivo era evitar a tributação que incidiria na importação, além de trazer ocultos na suposta bagagem, bem de comercialização ou de consumo proibido no Brasil. Pode estar um pouco confuso aqui ainda pra você, mas vai ficar mais claro. Após passar pela fiscalização aduaneira e evitar o controle administrativo de outros órgãos, um integrante da quadrilha no Brasil recebia carga consolidada, separava os itens e remetia as mercadorias para os endereços reais adquirentes, ou seja, os endereços reais das pessoas. Já vou explicar melhor pra você. Antes disso, agora eu vou mostrar pra você o depoimento da pessoa que perdeu os 6 mil reais, tá vendo? Olha aqui, eu tô no reclame aqui. Esse reclame aqui utilizou um redirecionador de encomendas que enviam produtos pro Brasil por via marítima, ou seja, não é por transportadora, não é pelo correio tradicional, não é por via aérea, por via marítima. Mas você vai entender, olha só. Lógico que aqui tá tudo bloqueado a questão do nome do redirecionador, porque a gente aqui não quer um processo e tudo, mas caso você queira saber, é só enviar um e-mail aí pra Felipe, arroba, academia de importador, ponto com, ponto br, que eu vou falar pra você, Felipe com i, tá? Meu nome é Fi, eu não gosto que me chamem de Felipe, hein? Tô brincando. Em janeiro desse ano, paguei 300 dólares para que a empresa de redirecionamento, piiii, com mais de 150 mil seguidores no Instagram, enviasse uma caixa com 13 quilos de compra, que fiz online e veio pro endereço deles. Na ocasião, eles anunciavam que a modalidade de frete marítimo seria a melhor opção para caixas mais pesadas, pois, por ser mais caro, eles já se encarregariam de recolher os impostos. Inclusive, perguntei por e-mail como eu faria a declaração e o responsável pela empresa respondeu que não precisava de declaração de envio. A caixa saiu da Flórida em janeiro, olha só, tá na Flórida o redirecionador, e chegou no Porto de Santos em março desse ano, ou seja, chegou no Porto de Santos por container, por navio. No entanto, até agora nada recebia, olha só, vamos ver, chegou em março. Essa reclamação do consumidor já é no mês 10. Eles dizem que o container está aguardando para ser fiscalizado, porém, alguns clientes começaram... Olha só que interessante! Porém, alguns clientes começaram a reconhecer por fotos na internet suas mercadorias que foram apreendidas pela Receita Federal, caindo por terra o discurso... Daí tá aqui, ó, editado pelo reclamamento, a pessoa deve ter xingado... Da PI, o nome do redirecionador, de que os fiscais estão demorando para vistoriar as caixas. Assim, eles levaram os clientes em banho-maria por 7 meses na tentativa de fazer cair um esquecimento. A verdade é que a tal enganou os clientes, fazendo-os acreditar que um determinado tipo de envio, o marítimo, era a melhor opção, pois as taxas não seriam recolhidas antes. Quando questionados, são sempre arrogantes e debochados, sempre se esquivando de qualquer responsabilidade e colocando a culpa da lentidão nos fiscais da Receita Federal do Brasil. Aqui no Brasil, foi amplamente noticiada a operação Outlet da Receita Federal, que desmantelou um esquema ilegal de importação, olha só, que consistia em importar mercadorias sem pagar impostos. Daí é que ele xingou alguma coisa aqui, o reclama que tirou, de descaminho. Funcionava assim, olha só, uma pessoa que de fato estava de mudança, declarava ser dona das mercadorias, e que por se tratar de itens de mudança, estariam livres de impostos. A Pi cometeu, tirou aqui de novo um, deve ser crime que ele deve ter colocado aqui, de descaminho, e continua insistindo que o trabalho deles foi feito e que a culpa são dos fiscais da Receita. Tivem um prejuízo grande e eles não querem se responsabilizar, nem pelo frete que cobraram. Muito cuidado com essa empresa, os donos são desonestos e tudo, e gananciosos. Aqui a pessoa não colocou 6 mil, mas a gente pode ver aqui uma outra reclamação que a mesma pessoa fez, que ela colocou aqui. Aqui já no mês 1, está vendo? Dia 9 de 1 de 2022, ou seja, três meses depois da reclamação que ela fez lá, que eu acabei de ler para você. Não confiem nessa empresa, simplesmente fui enganado por ela, perdendo mais de 6 mil reais. Já fiz um boletim de ocorrência e procurei justiça e também a Polícia Federal. Para você ver que é o mesmo processo, a empresa colocou aqui, a resposta da empresa. Múltiplas reclamações sobre o mesmo assunto. Foi lhe dado na primeira reclamação sobre o seu assunto e também via nosso canal de atendimento múltiplas vezes. Então tá, vamos entender aqui. O que eu falei um tempo atrás aqui? Tem alguns cursos vendendo formas de você trazer suas mercadorias para o Brasil sem pagar imposto. O pessoal fala frete aéreo sem tributação, mas nesse caso aqui é o frete marítimo. Eles não falam que é marítimo, eles falam que é aéreo. Inclusive no vídeo que está aqui no canal, eu citei o seguinte. O que o pessoal faz? Geralmente eles mandam por alguma mudança que está vindo e aí é que está. Às vezes o cara que está fazendo a mudança, ele nem sabe de tudo isso. Ele contratou, por exemplo, tem uma lei aqui no Brasil que diz o seguinte. Se a pessoa mora no exterior por mais de 13 meses, ele pode trazer a mudança dela quando retornar para cá sem pagar nenhum imposto. Então o que a pessoa faz? A pessoa contrata uma empresa, uma empresa de transporte, no caso um transporte marítimo. E essa empresa coloca junto no container outros produtos para quando chegar aqui, eles pegarem, no caso, como eu acabei de mostrar aqui na questão da operação, uma pessoa aqui, integrante da quadrilha, pega essas mercadorias e depois que pega essas mercadorias, eles enviam pelos correios. E o que aconteceu? Poxa vida, tem muitos cursos falando disso. Inclusive, tem um curso famoso aí, inclusive até que copiou o nosso, nossa forma aqui, o nosso nome, por exemplo, Academia do Importador. O nome deles é muito parecido, não vou falar aqui, mas você já vai entender. Que no começo, quando eles começaram mesmo falando de importação de iPhone, era uma importação sem ser taxado, num método garantido. Vê se hoje eles falam isso. Não falam mais. Vai lá no reclama aqui deles para você ver. Tem tanta gente falando que teve prejuízo. Por quê? Porque eles fizeram um buzz danado, um barulhão danado e muita gente caiu, muita gente teve prejuízo. Logicamente, os parceiros deles ali disseram que foi cobrido esse prejuízo, mas na verdade, na real, a gente não sabe. E tem muito curso aí, por exemplo, que fala também de importar sem ser taxado, um método garantido. E nesse vídeo que eu falei aqui, eu citei isso. Citei que uma hora ia cair, uma hora a casa vai cair. E por quê? Começa a surgir muita coisa, muita gente começa a falar disso, muita gente começa a usar esse serviço, começam a criar cursos falando desse serviço. E o brasileiro quer e quer. E por exemplo, como que o brasileiro é? O brasileiro é muito ganancioso. O cara começa a ganhar um dinheirinho, por exemplo, utilizou dessa forma ilegal. Chegou alguma coisa e começa a comprar bastante e bastante. Aí, às vezes, a receita nem estava atenta sobre isso. Aí começa a olhar muita movimentação em algumas contas e começa a ver. Pode ser uma coisa dessa ou pode ser também o barulho danado. Eles vêm vendo nas redes sociais, no YouTube, em canais, enfim, em cursos falando sobre essa modalidade. E eles foram em cima. E por exemplo, eu mostrei pra você que nessa matéria foi em junho do ano passado. Mas olha aqui, eu vou te mostrar uma outra aqui, olha só. Esse aqui é o próprio site do governo federal, gov.br. Aqui a gente pode ver na data, publicado em 25 de 4 de 2022. Ou seja, tem dois meses, como que fala? Tem dois meses da data que eu estou gravando esse vídeo que chegou essa matéria aqui. Olha só, Operação Outlet. Ou seja, a Operação Outlet continua. Ela não está parada. Ela está continuando. Receita Federal localiza 2,7 kg de metanfitamina em bagagem de Santos. Ou seja, até droga eles encontraram. E isso pode dar um prejuízo, um prejuízo de até processo muito grande. Porque imagina se você enviou um monte de mercadoria e junto com esse monte de mercadoria que você enviou por esse frete, que não vai ter que pagar imposto nem nada, chegou essa metanfitamina aqui. Quem vai explicar que isso aqui era de outra pessoa e esses produtos aqui eram seus? Até explicar que focinho de porco não é tomada, você está perdido. E uma coisa que me despertou a curiosidade foi o seguinte, a gente leu aqui que o redirecionador de encomendas cobrou os impostos antes. Então quem me garante que o redirecionador não pagou o frete para essa empresa e cobrou esse imposto adiantado, digamos assim, e esse imposto adiantado eles não embolsaram para eles, porque o pessoal do frete lá cobra o frete e não cobra imposto nenhum. Eu sempre falo aqui também, falo no meu curso, falei naquele vídeo também que não compensa. Por exemplo, você vai pagar lá 70 dólares, 100 dólares num frete de um quilo, por exemplo, só nesse a mais que você vai pagar, por exemplo, se você for enviar um quilo por um frete via transportadora mesmo, passando pela Receita Federal, tudo, você vai pagar pelo menos metade desse valor. Aí você pega, por exemplo, 50 dólares, que dá a diferença aí que você vai pagar mais para não ser taxado, você passando pela Receita Federal sendo taxado, você vai pagar pouca coisa a mais do que esse valor a mais que você pagou no frete para não ser taxado. Então não compensa o risco, você envia normal pelo jeito que a gente ensina aqui, pelo jeito que a gente ensina no curso. Eu tenho uma série aqui também sobre um iPhone passo a passo que eu comprei lá e enfim, dá para você ver no link aqui do card, mas o que eu quero falar para você é o seguinte, se você quer aprender sobre importação, você tem que aprender com quem tem credibilidade. Por exemplo, nós da Academia do Importador, desde 2014, são mais de 8 anos, então a gente tem credibilidade para falar no assunto. Se você quiser saber sobre o nosso curso, aprender importação de uma forma avançada, simples, fácil, onde tem todo o processo lá, técnicas de barateamento de preços, enfim, planejamentos para você evitar de pagar imposto ou pagar um imposto mais barato, pagar mais barato no frete, tem tudo isso lá. O link está aqui na descrição. Clica aí e vai lá, dá uma olhada porque a Academia do Importador é confiável. A gente tem mais de 8 anos, o curso está no valor bem legal. Outros cursos aí do mercado estão muito mais caros que o nosso. E o feedback que a gente recebe aqui é Felipe do céu, comprei curso de fulano, comprei o seu também. O seu é bem mais barato, mas o seu tem tanto mais conteúdo, tem muito mais conteúdo de qualidade. O cara lá que me cobrou bem mais do que você não tem 10% do conteúdo que você tem. Por quê? Porque a gente realmente ensina a importação do começo ao fim, o passo a passo. A gente ensina você a pensar como importador. Enfim, agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou de tudo isso? Vale a pena fazer essas fórmulas aí? Imagina que você começa a importar, você começa a fazer seus negócios, começa a trazer produtos dos Estados Unidos, vender aqui no Brasil e você só utiliza desse método. De repente cai, você já pegou o dinheiro de um cliente e falou o produto está chegando e esse produto ficou retido na Receita Federal e você não vai ter o dinheiro de volta. Como que ficaria o seu negócio? Então essas coisas arriscadas não compensam mesmo. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Olha só, mostrei duas matérias de um ano, por exemplo, de junho do ano passado, do mês 4 aqui desse ano, que ainda está em vigência a operação Outlet. Então vai continuar caindo pessoas que mandam por esse tipo de frete e o brasileiro quer ser mais esperto do que, quer sempre ser o mais esperto da turma, né? Mas acaba sempre caindo uma hora ou outra, não compensa utilizar desses métodos. Beleza? É isso, esse vídeo aqui foi para te abrir a mente, falar sobre essa operação, mostrar o tamanho do prejuízo que esse importador e outros importadores estão tendo com esse método também. Beleza? Então se inscreva no canal, aqui tem conteúdo com credibilidade, aqui tem conteúdo de valor. Dá um like aí também e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!